Boa tarde pessoal, me chamo Gustavo Leonardo e eu fiz, colaborei um trabalho para fazer predição de qualidade das imagens de comida postadas em redes sociais. Bom, a motivação é que as imagens de comida hoje elas fazem parte do nosso cotidiano, nós mesmos chegamos com os pontos de comida durante o nosso almoço, durante o jantar e todo o gênero, mas os perfis de restaurantes e bairros, eles também utilizam muito dessa ferramenta para poder mostrar o que eles têm a oferecer para o público. Então o objetivo aqui é tentar construir uma rede neural convolucional que faça a classificação entre uma imagem boa ou imagem ruim para ser utilizada numa rede social, como um restaurante, barco, etc. utilizando o dataset do IELP, como alguns colegas utilizaram também, contém uma base de 200 mil imagens, é possível construir essa rede. analisando os dados do dataset, a gente encontrou uma distribuição aqui, aqui são as estrelas, o Ratings de todo o dataset, e aqui é o quanto eles estão, a quantidade de avaliações por cada grade. Especificamente a gente encontrou, aqui são os labels que as fotos contêm, e a quantidade de fotos que cada label contém. Então olhando aqui, comida, interior, bebidas, exterior e menu, a gente vê que existe uma grande quantidade, ou uma maior quantidade que está relacionada à comida. aqui são alguns samples, então aqui é uma imagem de uma avaliação de um restaurante de 5.0, e aqui uma avaliação de 1.0. A metodologia utilizada, então eu cruzei todas essas informações de fotos com o Ratings, então para cada Ratings você tem que ter as fotos com a sua respectiva quantidade de estrelas, e essas foram as quantidades que foram encontradas. E foi definido também o critério de foto boa e foto ruim, onde fotos com o Ratings maior ou igual a 2.5 eram consideradas boas, e fotos menores de 2.5 eram consideradas ruins. Isso gerou um dataset com 8.716 fotos ruins contra 106.158 fotos boas. Daí eu fiz um trabalho de downsize e reduzir a quantidade de fotos boas, para evitar o bias, para enviesar o modelo da Ratings Neural. E é essa daqui, construída com 4 leis convolucionais, 1289, 0.5 de drop-out para evitar o overfitting, o optimizer Wadden, o loss é de categórico horizontal, e são duas saídas de blue or bad, o boa ruim na saída da Ratings Neural. Os parâmetros de treinamento, eu utilizei os parâmetros clássicos de 70 a 30, então isso gerou 13.426 samples para treinamento e 3.988 para validação. Em 10 épocas, com um back-size de 72 imagens. Então, indo para os resultados, a melhor procuração foi a rede de 128 nós, como eu havia mostrado ali atrás, após vários testes, a gente chegou a uma procuraça de dados de validação de 87%, nos dados de treinamento de 90%, mas a validação do máximo que a gente fosse atingida é 97%. Então, algumas conclusões que a gente fosse extrair, né? As pessoas tendem a publicar, a tirar e publicar mais fotos de comida do que de interior ou exterior do comércio, do negócio, né? Menu ou grits. Existe uma tendência de se fazer o rating entre 3.0 e 4.5, então lá no gráfico a gente pode ver aquela curva lá em cima, indo lá em cima, nesse ponto, né? E os usuários do Miguel, no caso, que foi a base utilizada, eles têm mais avaliações de good, eles valiam melhor, geralmente, porque bad reviews, ou seja, eles têm a entrar lá para avaliar positivamente e não negativamente. E a CNN atingiu os 87% como o que apurasse para a previsão de qualidade dessas fotos. Basicamente é isso, pessoal. Aplausos 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 Aplausos